Então não vou orar. Parece bem escada aqui. Aqui no galpão. Aqui embaixo tem ele. Tem. Tem o cara aí embaixo. Tá no quarto. Tá no quarto aqui. Meu Deus do céu, velho. Boa. Vou pegar o galpão agora. Vou pegar o galpão da derecha. Nada. Tá duro. Troquei de arma. Pode ressai. Tá na esquerda aqui duro. Tem kit? Tô indo aqui procurar. Tô ouvindo, tá comigo aqui. Tem um cara no meio pingue, velho. E um close na caixa comigo aqui. Tá cego. Tá cego. Deu. Deu. Alguém bangou ele. Ou ele se bangou. Alguém se bangou. Alguém se bangou. Tá doveio. Tomei. Vai doveio. Ele tá um divide. Vem čá. Tá lá no fundo do galpão na esquerda, eu acho. Vai correndo, correndo, correndo agora, pela direita que eu vejo ele, já. Acho que vai atrás do muro Andrei, é, é lá mesmo. Dei tiro pra caralho né, trai do muro na esquerda. Tôzinho viado, sozinho. Ah, nada que me agrada. Copa 3. Tá vizinho. Tem um casco novo aqui. Casco novo aí ó. Não sei se é MG3 aí, tô pensando se eu pego. Não sei se é MG3. Tá vizinho. Tá vizinho. Tchau. 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 Tá vizinho. Tchau. Tchau. Vai mesmo 37 O norte do país deve estar mais calor que tudo Não existe Ainda morreu com a taula ai Ele me amassou muito vejo Dei muito tiro no Estou a cada 30 Hmm Derrite Arranquei capa nele Dei muito tiro nele de novo e para trás quase chegou acho que eu dei casca no cara da esquerda eu vou abrir direito aqui no cara e é um tiro de novo e o meu pingue ali Eu errei os tiros? Ok Pode ser o da... Pode ser o da aqui Pode ser o da aqui O cara da aqui E aí Joane, como é que tá? O cara mora perto de mim Bora Mora perto do... Do fim do país Prints? Nossa, eu não vi seus logs Insta-log Tem cara na montanha E no campão, hein? Já viu nós Cara, tem quatro cara bem... Bem armado aqui, hein? São guilipudo Altíssimo Altíssimo no grupo Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Hum... Impossível puxar isso aqui, viado De onde nós parou Não, aqui não tem problema Caaaaaaaaaa Eu não boto a cara mais não Tem um... Tem um... Tem um... Impossível puxar isso aqui Mas acho que eles são tomando costa Tomou costa Tomou costa Acho que agora ele saiu Ele saiu do telhado agora Opa Eu vou encostar Eu encostei aqui a esquerda Puxaram na direita A... Pera aí Ai, véi Cada doido Cada um Tem um muro aqui Tomou nó Era esse? Tem na direita Na pedra, véi Fora do campão, onde ir? Quase noquei, quase noquei O da frente você veio Na negativa Tá isso? Em cima do telhado Em cima do telhado com a Tainá É que em cima do telhado tem, véi Pô, me ajuda, pelo amor de Deus Volta Mano, encosta Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Tô safe Tem um auto res, não vem Não vem, não vem Eu tenho auto res Descendo esquerdo Não vem Descendo esquerdo Não vem Descendo esquerdo Ai, não, se rilou Ai, não, se rilou Fui? Fui eu, porra Ai, foi tu É que tinha um que tava se rilando a noite também Nossa, mano, que putaria é essa, véi Tem umas árvores aqui da minha frente Tá aqui, mano Que safado das costas, véi Me dando um tiro Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Morri, véi Acabou Boa Finalmente Acabou, véi Meu Deus do céu, mano Tem na montanha descendo Tem uma fraga aqui da minha frente Não quer morrer no outro Vem pra dentro aqui, eu tô me curando Não é possível Não consigo Nossa, tô É muito... É uma batidona Meu Deus Tá encostando aqui que achei na casa Aqui Olha a casa que não tá aqui Mais que eu Não sou sopauna nunca, eu entrei Ah, tá. Mota-lhe. São dois, são dois. Um morreu. Cadorna. Pô, ressaile, 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 ressaile. Como é que um morreu, velho? Caralho. Ele matou o amigo. Ele matou o amigo, velho. Caralho. O que aconteceu aqui, velho? Patifaria. Como se fala que eu morri de novo? Eu não tenho smoke não, velho. Eu achei que ia dar tempo, velho. Ali, Andrei, do bem do nada, do rio. Ah, achei. Meu Deus, velho. Tô ouvindo. Isso mesmo. Toma, amigo. Já noquei. O que é isso? Caralho. O cara nóia, velho. Tirou um... Ih, esse cara tá se ressando, velho. Ai, chicotada. Essa é boa. Olha os smoke nem killed ali. Mano, cadê o carro nosso? Não é preciso de carro, velho. Caralho, nega. Sim. Vamos lá pegar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa arma machuca. Tem visão. Oi, velho. Decapa nele. Ai, ai. Ai, ele tá me atirando com essa arma de louco, velho. Não, cara. Deixe um nele. Deixe um nele. Tá com de vida. Ai, taquei até a BZ, velho, sem querer. Pelo menos a BZ tirou a visão dele. Peguei o carro, peguei o carro. Vem, vem, vem. Peguei o carro. Tomaram... Tomaram costos. Easy. Zeke, sei lá o nome teu nome. Ah, tá direito do galpão. Tem que falar. Acelera, Andrei. Acelera o que, tio? Ah, não, velho. Ah, é o Snacks. É o Snacks. Vou matar o da rua aqui de trás. Tá na casa da direita aí com vocês. Não, não, não. Aqui, ó. Tem um cara do outro lado da rua. Lá no 3. Tá na pedra aqui, ó. Tá na pedra, meu. Nossa, smoke pra caralho lá, ó. Ele finalizou um cara aqui, velho. Tem um lá, espera que eu acho. Tem um cara no 3 aí. Aqui eu vou matar o cara de lado já, já. Vamos, velho. Tô puxando esse safado aqui. Caralho. Ah, meu Deus do céu. Nossa, é que eu morri muito. Caralho, velho. Como tá viva aqui ainda, velho? Roubou meu aqui, velho. Noquei o cara da esquina aí. Vou daqui? Comigo. Ai. Noquei aqui comigo. Tô voltando pro campão. Noquei o outro. Tô de vida, velho. Tava de céu que tá armado aqui, velho. Na árvore que cê tinha nocado. É bom. Oi, Nibirar o extraştır. Chegando é o acá само page. Uhum. Cabeu. Acabei de ver ele lá. Mano, eu quero ver quanto de dano que eu dei nisso aqui, véi Sério mesmo